Pois é, fiquem... Vem aqui. Apaias a fama, a vida vai ensinando as coisas ao longo do tempo, muitas coisas que a gente vai vendo também. Viagem, pô. Tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado, exatamente, véi. Só o bobo não olha o exemplo do outro e toma pra si, véi. Eu tô ligado. Desde pequeno eu sei que tem a mulher pra comer e a mulher pra casar, pô. Isso aí, isso aí, no meu tempo, ensinava na pré-escola, véi. Desde o que o mundo é, tem moleque pra sopa, véi. Você aprende isso aí cedo. Salvatão, você aprende rápido, véi. Desde que o mundo é muito. Fique achando aí que é pra casar com a gostosona pra tirar a onda que você vai ver. Vai lancer a grande, meu irmão. O cara não dá conta de comer só, não, filha da puta. É aquela velha história. Cuidado. Cuidado pra campanha da sua casa não tocar assim. Nem bonita, nem feia. Já tocou a campainha. Diga, eita, chegou gente, ó. É, é rolo, véi. Você, bicho. Seu esposo é a bela. Sabe aquela mulher normal, véi? Aquela mulher normal. Você estudou seis meses. É, pô. No sétimo mês você olhou e viu ela na turma. É, é essa mulher que é pra você casar, pô. Você estudou, tem sete meses que você tá ali, véi. Na porra do segundo ano. Você foi ver a menina perto do final do sétimo mês. Casa com essa, véi. A melhor coisa você é pra fazer da sua vida. Ela não é bonita, não é feia, não é inteligente, não é burra, não é gostosa, não é fraca. Entendeu? Ela certamente gosta de fuder mais ou menos. Porque quando o cara casa, véi, não fode todo dia. Não se engane. Então ela gosta mais ou menos de fuder. Ela fode mais ou menos também. Porque se ela for gostosa, o cara já goza rápido. É outro problema. Puta problema, foda, né, véi? É, véi. Se ela meter gostosa demais, o cara vai... E aí, desculpa, não vou começar a acabar, não é que você é muito gostosa de novo essa. De novo essa, véi, filho? Eu quero ser rasgada de norte a sul, você vê com essa conversa de que eu sou gostosa, pô. Então, meu irmão. É aquela do sete meses. Tá. Pô, véi, mas fulaninha gostosa, doida por você. Você pegou Beltrana, bicho. Eu sei o que eu tô fazendo. Fique tranquilo. Beltrana a gente pega depois. Beltrana a gente vai num momento aí, no... Under the table, né, debaixo da mesa. É, offline. Trabalhando offline ali. Só a luzinha da TV tá acesa. É foda. É muito bom, véi.